Pessoal, aqui na rua Doutor Ferreira Braga, Jardim Teresópolis, olha que absurdo, um buraco no meio da rua, não sei quem colocou poste aqui, para sinalizar, já tiraram a foto, colocaram no grupo lá da prefeitura, nos vereadores, já passaram isso para o prefeito, e até agora nada, e a população aqui, e aqui também muito mato, olha prefeito, vereadores, vocês tem que dar uma volta gente, pelo amor de Deus, eu que não sou vereador, não sou prefeito, estou sempre andando, mostrando as coisas, vocês tem que ter mais amor pela cidade, ânimo assim, de sair, ver as coisas, procurar melhorar, mandar o secretário fazer, por exemplo, se eu fosse prefeito, eu já mandava o secretário, carpiça aqui, amanhã mesmo, e tampar aquele buraco ali, da rua, né, tá bom, então, a população aqui, aguarda a providência, rua Doutor Ferreira Braga, em frente ao número 490, mas é fácil, só descer aqui, já vai ver essa valeta enorme. Obrigado por mim.